Fala Mini Custom, beleza? Ó, vídeo de hoje, parte 4, mostrando todas as miniaturas que eu levei para o salão da iCast 4, beleza? Então, se liga aí, temos mais 12 miniaturas para mostrar hoje, aqui a maioria elas vão ficar do jeito que estão, porque eu gostei muito do resultado. Então, não esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo, está gostando desse novo jeito do canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like e deixa um comentário aí, o que você quer ver, o que você pensa de customização. Várias miniaturas eu já mostrei que eu quero refazer, então, pô, dá uma dica aí para a gente do que vocês querem ver também aqui no canal, beleza? Então, vamos para o vídeo de hoje, acompanha aí. A primeira miniatura que eu vou mostrar aqui é essa pacífica. Ela veio como um tirante na época, uma pintura branca e tudo mais. E aí, eu achei ela e resolvi customizar, tá? Ela está com verniz brilhante, a tinta dela tem os flakes, então, se você olhar bem, você vai ver que tem os brilhinhos na tinta, tá? Eu gostei dessa cor e a única coisa que eu acho é que eu precisaria colocar rodas maiores, tá? Ela está com roda de pneu de borracha, mas eu acho que umas rodas maiores ficariam mais legais. E fazer um detalhamento maior aqui nessa parte de cima e aqui na parte da frente, tá? Aí, eu acho que essa miniatura pode ficar assim. Acredito que eu não vou refazer ela, não. Eu vou só detalhar ela um pouquinho mais, tá? Mas é uma miniatura bem legal, assim. Eu confesso que demorou para eu poder fazer alguma coisa nela, mas eu acabei até que gostando do resultado. Agora, uma próxima miniatura que a gente tem aqui é um Focus, tá? Esse Focus aqui, eu tenho uma outra customização que eu vou mostrar no próximo vídeo, mas eu gostei muito dessa miniatura. Ela está com um pneuzinho de borracha, tá? E aqui em cima, ela está com um teto de carbono, tá vendo? Isso aqui é um decalque, tá? Foi produzido pelo Gustavo. Vou deixar o link aqui na descrição, mas eu achei que ficou muito legal esse resultado aqui, tá? Confesso, eu não esperava este resultado, mas depois que o verniz secou, eu achei que ficou muito legal. Combinou bastante com o estilo do carro. Essa pintura aqui também tem bastante flake, tá? Então, numa luz do sol, ela fica bem mais brilhante. Ao vivo, você consegue ver todo o perolado que tem nessa pintura, tá? É uma miniatura muito legal, eu gostei muito do resultado. E ela também vai ficar exatamente do jeito que ela está. Beleza? Então, e aí? Comenta aqui embaixo, o que você achou desse Focus aqui? Particularmente, eu gostei muito do resultado. Outra miniatura. E essa daqui, eu falei pra vocês que eu gosto bastante dessa plataforma, que é a F-150 Lightning, tá? É uma miniatura que eu acho muito bonita. Foi muito bem produzida. E todas que eu achei na gôndola, eu peguei, tá? Eu não deixei nenhuma quando eu encontrei. Então, essa daqui, ela está com o pneuzinho de borracha, tá? É a C-Custom. O elástico que prende a parte de trás dela estourou, tá? Então, por isso que ela está molenga, assim. Mas ela também é uma pintura que, teoricamente, teria bastante flake. Só que a aplicação do verniz que eu fiz aqui, foi em baixa quantidade. Ou seja, ele não traz aquele brilho que vocês viram nas outras miniaturas, tá? Talvez eu reaplique o verniz. E aí, deixando ele bem espelhado. Porque é uma miniatura que eu gosto muito. E também, provavelmente, trocarei essas rodas, tá? Mas eu gosto muito dessa miniatura. Uma das primeiras também que eu fiz. Só que essa daqui eu não gravei para o canal, tá? Mas, putz, eu achei... Eu acho muito legal essa plataforma. Gosto bastante de customizar esse modelo de miniatura. Outra miniatura que eu gosto muito de customizar, que eu já comentei. São as vans, né? Essa Dodge Vans aqui também tem essa pintura brilhante. Com bastante flake, tá? Tanto no vermelho, quanto nesse verde. Mas, nessa corzinha de cima aqui, o flake ficou meio apagado. Já no vermelho, a gente consegue ver bastante, né? Essas rodas aqui, elas são rodas 3D. Tá? Também impressas pelo Gustavo. A de trás, ela tem uma tala mais larga. Tanto é que ela fica até mais para fora da miniatura. Tá vendo? Mas, são rodas muito bonitas. Tem um acabamento sensacional na resina. E eu achei que casou bastante com a miniatura, tá? No interior, eu não fiz nenhum tipo de detalhamento. Deixei o cartizinho lá. Mas, bom. Como vocês já sabem, gosto demais dessa miniatura. E todas que eu acho, né? A maioria eu acabo comprando. Só a última vez que a gente foi para a caça, que eu acabei deixando duas lá na gôndola, né? Essa miniatura aqui é uma BMW, tá? Eu achei só uma unidade dela na época que ela foi lançada e acabei comprando. Demorei bastante para fazer alguma customização nela e no final cheguei nessas duas cores aqui, né? Esse preto e esse vermelho. Ela também está com rodinha de resina, tá? Na impressora 3D, também produzido pelo Gustavo. Mas eu confesso que eu gostei bastante para fazer esse tipo de customização mesmo, né? Uma pegada mais de corrida, enfim. Gostei muito dessa miniatura e ela ficará assim, tá? Outra miniatura que eu abusei do flake da pintura, tá? É que aqui talvez não dê para ver. Mas pessoalmente, na luz do sol, você consegue ver absolutamente todo o brilho dessa pintura, tá? É esse Civic. Outra miniatura muito legal, muito bem feita pela Hot Wheels. Tá com um pneuzinho de borracho também. No interior deixei o original. Mas fora isso, essa pintura aqui também é com o verniz brilhante, tá? E bastante flake na tinta. Gostei muito. Pretendo deixar ela exatamente assim. Aí eu tenho seguindo nessa linha também, essa Mercedes aqui, tá? Fiz várias customizações em cima dessa plataforma. Perdi várias miniaturas tentando recortar, enfim. Mas também eu acho que tem infinitas possibilidades, né? Para a gente customizar exatamente nessa plataforma, tá? É um azul. Também coloquei bastante flake. Mas aqui não dá para... Até que dá para ver. Tem bastante brilho nessa pintura. E pneuzinho de borracha também, tá? Uma pintura mais simples, com detalhamento. Minha plaquinha aqui, né? E todo detalhamento feito à mão, tá? Dificilmente eu uso decalque para farol e lanterna, tá? Mas é outra miniatura que eu pretendo deixar assim, porque eu gostei bastante do resultado. Tenho um Subaru aqui também, né? WRX STI hatch. Essa miniatura aqui, ela tem duas cores, tá? Ela tem esse efeito vindo para cá. Também bastante flake, verniz brilhante. Acho que dá para ver aí, né? E eu tentei usar uma técnica com aerógrafo, tá? Para chegar nesse efeito aqui. E confesso que ainda preciso treinar mais vezes para poder fazer isso. Mas é uma pintura que você vem com aerógrafo segurando a miniatura, né? Assim, e aí vem com aerógrafo daqui e ele vai batendo a tinta. E aí acaba na parte de cima você tem uma cor só. E aqui você faz como se fosse um degradê, né? Também com um pneuzinho de borracha. É uma miniatura que vai permanecer exatamente assim até alguém se interessar. Também nessa técnica que eu mostrei do Subaru, tá? Eu tenho essa Panamera aqui. E aí ela tem os seus pneuzinhos de borracha. Tem, né, esse esquema de duas cores, tá? Também com um verniz brilhante e bastante flake na pintura. E aqui em cima eu também coloquei o teto de carbono, tá? Também utilizei esse decalque. Confesso que eu gostei desse resultado. Acho que é uma pintura bem diferente, né? Para esse tipo de miniatura aqui, para o que representa esse modelo. Mas gostei bastante do resultado, tá? Uma brincadeira que eu fiz e como eu já falei que eu gosto muito de F-150, né? Foi essa pintura aqui, tá? Com referência ao Need for Speed Most Wanted, né? A BMW. Essa daqui foi um teste que eu fiz. Porque como eu já mostrei para vocês, Eu tenho um pedido de um cliente para montar numa BMW exatamente com essa pintura, tá? E aí eu precisava testar o mascaramento para ver se dava certo, enfim, onde precisava ajustar. E cheguei nesse resultado. O interessante, tá? Essas linhas pretas aqui, vocês podem ver, elas não estão retas, né? Exatamente seguindo uma linha, né? Tem um pouquinho mais de tinta para cá, um pouquinho de menos de tinta preta para lá. Enfim. Porque esses traços, eles foram feitos à mão no pincel. Justamente para poder dar um toque diferenciado. Pode não parecer um toque muito profissional. Mas é um toque diferenciado, tá? Uma das coisas que, no meio da customização, particularmente eu não gosto, É de copiar alguma customização que já exista. Então, tem o EG Custom. Ele é um cara que faz a BMW muito bem feita. E aonde tem o preto, ele usa a cor branca. Mas fica muito bem feito, tá? Então, eu quis só dar essa diferenciada e usar uma tinta preta. E achei que ficou até que interessante para o primeiro resultado, né? Eu gostei bastante dessa customização. Aí eu tenho uma miniatura que eu sempre achei muito legal e nunca tive ideia nenhuma para fazer. Que é essa Silverado Tunnel, né? Que ela é pequenininha. Então, aqui foi só um trabalho de tinta mesmo em cima dela, né? Um cinza com bastante flake. E todas as partes pratas, né? Aí eu pintei de preto. Eu gosto bastante desse destaque que o preto causa, né? Então, gostei bastante desse resultado. Essas rodas são em impressão 3D, também, tá? E essa miniatura me surpreendeu muito positivamente quando finalizei ela, tá? E agora, por último, tem uma miniatura aqui que ela é muito antiga, tá? É um Polo da Matchbox. E essa miniatura eu pretendo refazê-la, tá? Ela hoje está com as rodas 3D do modelo do Polo, tá? E tem pintura nesse vermelho com bastante flake. Só que o que acontece? Essa miniatura, ela tem uma coisa que hoje em dia é mais difícil de você encontrar, né? Num preço acessível. Que é justamente a abertura das portas, tá? Então, gosto muito dessa miniatura. É uma miniatura que ela é muito antiga, tá? Mas eu quero refazer. Aqui, se você olhar bem no capô, ela tem algumas marcas do verniz, né? Então, o verniz acabou dando uma reagida. E isso aqui me desanimou. Provavelmente, vou refazer não com essa cor, tá? Já tenho outras ideias pra poder fazer nessa miniatura. E acho que duas cores vai ficar bem legal. Então, esse foi o vídeo de hoje, da parte 4, tá? Das miniaturas que eu levei pro salão. E se você gostou, não esquece. Se inscreve aqui, deixa seu like, deixa um comentário. Todas as miniaturas que eu mostrei, elas estão à venda, tá? Se você se interessou por alguma, comenta aqui e a gente entra em contato e fecha o negócio. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que gosta de miniatura customizada ou gosta de miniatura original. Mas, enfim, que vive esse mundo, tá? Do colecionismo e da customização. Vamos aumentar cada vez mais a nossa comunidade de customização de miniaturas no Brasil. Então, eu fico por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado e fui!